O que sai sobre nós é saber que o que o universo não vai ter, o que vai saber sonhar Então fazer valer a pena, cada verso daquele poema só pra acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que o universo não vai ter, o que vai ser